Preparar uma apresentação requer várias fases, como já vos tenho dito. Planear é uma das fases muito importantes. Vamos então ver alguns aspectos. O tempo para aceitarmos a preparação de uma apresentação. Se for para falar uma hora, pode ser, pode ir assim, se for uma área da nossa especialidade. Mas se for para falar 30 minutos, bom, não menos que uma semana. Mas se for para falar 15 minutos, ai, aí é necessário cerca de 3 semanas. Porque para compactar toda uma informação de forma criteriosa e bem estruturada, demora muito tempo e refazer várias fases da mesma. Os aspectos fundamentais do sucesso numa apresentação são caracterização do público-alvo, isto é, a quem é dirigida. Escolha do assunto, o texto do suporte e do conteúdo a veicular, outros aspectos complementares de apoio, etc. Ver que citações vale a pena ou não usar, desenhos, imagens, objetos, videoclipes, sons. Tudo isto requer uma preparação muito cuidada, bem estruturada, para que resulte adequadamente. Vejamos outros aspectos. Regras de base. O número aproximado de slides há de ser igual a um número de minutos, vezes 2 ou vezes 3. Porque é preferível fazer slides curtos, mas que se passam rapidamente, de forma a poder transmitir uma imagem sintética na apresentação que estamos a fazer. Falamos de slides do tipo do que referimos anteriormente e não de slides de forma chapão, como vos dei como negativa a sua utilização em apresentações. Isto, isto não usar, por favor. Isto não serve para nada, a não ser para descredibilizar a vossa apresentação. O que é mais? Cada slide não deve conter mais que uma ou duas ideias-chave. E por isso, devem ser sintéticos na sua esquematização e na sua forma de apresentar. Bom, quanto custa cada slide a mais? Isto é uma pergunta interessante. De facto, o custo de cada slide a mais é zero. Então, porquê é que você quer meter tudo no mesmo slide? Divida-os. Transforme-os em instrumentos pedagógicos e não em chapões que não têm interesse nenhum. Slides de gradação, síntese e diagramas são os seguintes. Neste tipo de slide, podem e devem-se ter o número de linhas que interagem o tema e que tratam o tema. E, portanto, isto é importante. Neste caso, crie frases simples com entradas sequenciadas e síncronas com a narração. Isto é muito importante. Mais uma vez, não os chapões, o nosso cérebro não entende e só vê uma mancha. Por isso, tenha cuidado. Exemplo de imagens. Há aspectos interessantes que nós vemos em muitos slides, de muitas apresentações. Isto são o tipo de apresentar seis animais selvagens, neste caso concreto, são animais dos Açores, e que nós vamos apresentar várias vertentes ou várias formas de apresentar os mesmos slides. Portanto, se nós quisermos uma variante a isto, nós podemos falar de indo apresentar várias, os vários animais sequenciados desta forma. Mas ainda não é a melhor forma. Vamos ver uma outra forma, que é apresentar um a um com as suas características e que isso nos vai dando informação sobre ele e nós conseguimos concentrar-nos muito melhor nesta informação. E, portanto, vamos passando um a um e vendo quais são os perfis, o que é que cada um apresenta. Ora bem, fazer uma apresentação pública há quatro fases fundamentais. Vamos planear e criar o guião, preparar a apresentação, testar, otimizar, temporizar e o dia D, o dia da apresentação. E, portanto, vamos ver aspectos importantes relacionados com cada uma desta fase. Ora, isto pode ser feito por um conjunto de especialistas que nos conduzem ao sucesso, o autor do tema, o chamado Science Developer, o guionista ou o scriptwriter, aquele que faz o guião, o e-learning institucional designer, que nos ajuda também, o diretor e o apresentador. Mas, na prática, isto acaba por se sintetizar todos em um. Isto é, os vários elementos que constituem uma apresentação podem ser e devem ser constituídos por uma só pessoa que nos ajuda, exceto em determinados momentos em que nós podemos necessitar de um especialista para isto ou para aquilo ou para aquilo outro. De resto, preferível sempre ser feito por uma só pessoa. Ora bem, preparar uma apresentação, como eu já vos disse, agora os passos que se vão seguir é preparar o guião, as regras básicas de estar e fazer a apresentação para o livro. Obrigado por levar-se a atenção. Obrigado. Obrigado.